Sinto que um outro telespectador se juntou a nós, um jovem de Vale do Orvalho, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Os espíritos estão um pouco perturbados hoje, a sorte não estará do seu lado, e a repercussão do tempo, tá, lindo, esforado. E aí, pessoal, beleza, sou o Paulo Vinicius do meu canal, vamos ver no que dá, né, hoje. Vou regar tudo primeiro, peraí, agora sim tá melhor. Onde tá o volume dessa bagaça? Tá, vamos ver o que a gente acha por aqui. Cortar essa árvore. Cortar essa também. Já vamos guardar algumas coisas. Mais madeira. Isso aqui. Isso aqui também. Vamos pra mina ver se a gente consegue mais. Cobre. Se não me engano, a gente precisa de cobre. Vou fazer o próximo, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Opa! 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 Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que não é aqui, né? Que eu precisava ver se é isso mesmo. Eu acho que não é aqui, né? Não é aqui mesmo. Eu vou ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. E eu acho que não é isso mesmo, né? Depois que é isso mesmo. Então, na hora de ver se é isso mesmo. Não é sozinhos. Você, né? É, não vou conseguir pegar Burrinho Só trancado Não dá pra vir pra cá Vou abrir as duas, então as duas eu volto Será que dá pra quebrar essa árvore? Não, não tem como A formiga tá atacando Não é formiga pernilongo O que eu peguei? Só foi ser melhor Que isso? Quem deixou isso aqui? Será que eu conseguir carvão? Carvão, que eu lembro Carvão, que eu lembro Carvão, não lembro-te Como é que fala? Colocaram aquelas coisas ali Tá, vamos nos dê-la-t-so aqui O que tá aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver O que a gente encontra mais por aqui Não É pra eu ter ido lá no negócio O que foi? Ele voltou Nelton, os monstros Eu compro os espólios Espada de metal Nada mal para um pedaço de madeira Puta, cimentário cheio Uma espada melhor Que é isso? Metas de erradicação de monstros Ajuda a manter o vale seguro Putz Preciso matar mil gosmas As sete das cavernas Pode quando tiver algo Para não me mostrar Criança É, pelo menos eu tenho uma espada melhor Ou menos isso Será que dá pra eu ver nessas coisas que eu tô? Um De isso 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 E isso O resto eu guardo aqui Ah tá, o carvão tá aqui A próxima também Minério de cobre tá no outro Então né Vamos ver o que eu encontro mais na rua Aqui por baixo Vamos ver se tem alguma coisa que é pra nós pegar Nada pra gente pegar O que é isso? Nada Aqui por baixo E aí carinho que mora logo ali Deixa eu ver Deixa eu ver Dá pra gente encontrar Até a gente voltar pra nossa fazenda E aí E aí Pronto Acho que isso aqui tá bom por hoje Deixa eu ver Deixa eu arrumar Pelo menos um pouco Colheita nível 4 Especialização em machado Colheita de cereja selvagem Carvoaria 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 é pra fazer garvão, né? Deixa eu ver que eu vou precisar pra essa carvoaria Isso aqui Isso aqui Não, isso aqui é fornalha Macro de maionese Putz, preciso de ouro Acho que isso aqui Acho que isso não vai ainda Acho que isso não vai ainda Vamos regar tudo aqui Ah, pensei que era uma coisa que a gente podia pegar Ixi Pelo menos dois itens aqui A gente já tem Olha o que a gente acha mais Tá, provavelmente não tem mais nada aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui uma coisa Acho que estou tendo para o lugar errado Aqui é o caminho da praia, né? É Tem que pegar a vara Começar a pescar Porque tem que pegar Fechar aqueles negócios do Santo comunitário, né? Acho que vou fazer isso Deixa eu ver se vai fechar tudo logo Que aí Já tento vender tudo também Descer Descer Nem sei para onde eu estou indo Nem sei para onde eu estou indo Não tem como Não tem como Opa Putz, não dá para pegar Tá, agora eu tenho que achar um jeito de sair daqui Mais um Mais um Mais um Ah tá, aqui é o A gente compra bicho, né? Eu, cara do skate Você está tentando fazer um kickflip Pra que uma Imagina ela garantir mensagem desse tamanho, meu filho Não tem como um Você vai para cá, isso aqui. Não tem mais desse. Acho que eu vou... Deixar esse tom azul aqui. Deixar aqui como ferramentas. Só que só ferramenta. Jogar tudo para cá. Dar uma arrumada. Tal que eu preciso. Enquanto eu só preciso disso. Que a gente arruma. Que arruma também. Pronto. Peguei algo. Não, não quero pegar aqui primeiro. Quero ver aqui embaixo. Foi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que está demorando um século. Vamos. Vim aqui, né? Caramba. Vamos. Vamos. Vamos para lá, meu filho. Vamos. 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 Deixar você no lugar certo, peixinho. Pô, esse minigame que é muito ruim. Esse game pequeno. O que é isso? Um geado. Ô, meu filho. Aperta para ele lançar e ele quer correr. Vamos, vamos, vamos. Agora vai começar a pescar mais, né? CD quebrado. Vamos ver se agora vai alguma coisa boa. Como é que demora? Vamos ver se agora. Vamos ver se agora. Eu não curti muito esse esquema de pesca não. Mas... Olha o que tem, né? Vamos tentar aqui. Uma só. Oh, quero alguma coisa boa. Não um jornal ensopado. Vamos. Vou coçar o olho na hora. Tá, deixa eu ir pra casa. É a vida. Não deu certo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se, se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Só guardar as coisas, né? Deixa eu ver o que eu preciso mais aqui. Aqui tem alguma coisa. Não sei por que está indo os dois em lugar só. Não tem mais espaço aqui. Não tem mais espaço aqui. Agora sim. Ah, não pressionado. Obrigado.